É preciso condenar e repudiar a atrocidade do ataque terrorista sofrido por Israel no dia 7 de outubro. Sim, Israel tem o direito de defender sua população, mas isso tem de ser feito dentro de regras do direito internacional. A cada dia que passa, no entanto, resta claro que a reação de Israel ao ataque sofrido tem sido extremamente desproporcional e não tem como alvo somente aqueles responsáveis pelo ataque, mas todo o povo palestino. Tal como ressaltado pelo governo brasileiro no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, trata-se de punição coletiva. Essa atitude é absolutamente contrária aos princípios mais básicos do direito internacional humanitário e deve ser igualmente condenada. Sr. Presidente Renan Calheiros, não é por acaso que o preâmbulo da Carta das Nações Unidas começa com a seguinte frase Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço de nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Todo o sistema internacional em vigor com as Nações Unidas no seu centro foi erigido sob os escombros da Segunda Guerra Mundial. O objetivo é evitar que as atrocidades registradas naquele período venham a se repetir. Como afirmei em maio do ano passado, nesta comissão, o mundo assiste hoje a uma superposição inédita de crises, que tornam a realidade internacional contemporânea ainda mais complexa e dinâmica. Como afirmado pelo presidente Lula, não é possível que o mundo gaste por ano 2,2 trilhões em armas, enquanto mais de 700 milhões de pessoas não têm o que comer. Combates seguem em curso na Ucrânia, a instabilidade se aprofunda no Haiti, as tensões se elevam no Oriente Médio. Mais do que nunca é preciso diálogo, diplomacia e cooperação. Temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva, coerente com a nossa história diplomática e com respeito ao direito internacional. O Brasil mantém em canais de interlocuções abertos com Kiev e com Moscou. O presidente Lula, isso em resposta a um dos temas que a V. Exª suscitou. O presidente Lula manteve encontro com o presidente Zelensky, à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado. O assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, viajou à Ucrânia, onde foi recebido pelo presidente Zelensky em maio passado e tem participado de vários esforços de negociação da paz. Eu próprio já conversei várias vezes por telefone com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitry Kuleba, a última vez no 31 de janeiro passado. Estive pessoalmente com ele em Nova Iorque em setembro e também no mês de fevereiro do ano passado no Seminário de Segurança de Munique, em que tivemos a ocasião de discutir as nossas posições sobre a questão. Anteriormente, mantivemos encontros também na Conferência de Munique, que foi em fevereiro, como disse. Nossa posição é clara, condenamos a violação da integridade territorial ucraniana, tanto no Conselho de Segurança como na Assembleia Geral da ONU. Ao mesmo tempo, nos posicionamos em favor da paz, do diálogo e da diplomacia. Trata-se de criar um espaço para negociação que leve em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. Até o Papa Francisco repetiu também essa observação. E isso decorre não apenas do imperativo de acabar com a tragédia diária que o conflito impõe em termos de perda de vidas humanas. O fim do conflito se impõe pelo risco, a meu ver, crescente, se considerarmos as declarações recentes de altas lideranças, de uma escalada do conflito, inclusive com possibilidade de uso de armamento nuclear. O prolongamento do conflito afetará a todos. O risco geopolítico crescente, agravado pelas sanções econômicas unilaterais e legais, levou o mundo a uma escalada inflacionária que não se via há décadas com forte impacto na segurança alimentar e energética. O Brasil tem credenciais e patrimônio diplomático suficientes para dar uma contribuição aos grandes temas da ordem internacional, sejam eles de paz e segurança, econômicos, financeiros, de combate à fome e à pobreza, desigualdade e também no conflito entre Israel e Palestina. Não estamos sozinhos, muito pelo contrário. É cada vez maior o entendimento internacional de que o que estamos vendo é inadmissível. Para citar outro exemplo, a vice-presidente dos Estados Unidos afirmou agora, no dia 4 de março, que muitos inocentes palestinos foram mortos e que a nossa humanidade comum nos compele a agir para levar ajuda humanitária e vital aos inocentes. Defendeu o cessar-fogo imediato de seis semanas, de modo que os reféns possam ser libertados. É a hora do Conselho de Segurança agir, portanto. O Brasil seguirá firme na defesa da diplomacia e do direito internacional, contribuindo na medida de nossas possibilidades, conforme a orientação do presidente Lula. Senhor senador e senhor presidente, o conflito entre Israel e Palestina não é algo novo. Ele pode ser considerado o último grande conflito colonial não resolvido após quase 70 anos de discussões, guerras, acordos negociados, muitos dos quais jamais implementados. A violência na faixa de Gaza já havia eclodido em 2007, ano do início do bloqueio israelense, que agravou a situação humanitária naquele território. Outros episódios sangrentos se seguiram em 2009, 2011, 2014 e 2018. Como se vê, a dinâmica entre Israel e Palestina já estava se mostrando cada vez mais insustentável, sem avanços concretos. Nos anos recentes, organismos internacionais, ONGs e governos vêm alertando para o crescimento sistemático dos assentamentos ilegais israelenses na cidade de Jordânia. Também houve forte aumento de atos de violência dos colonos israelenses contra palestinos residentes nos territórios ocupados. Observou-se uma crescente segregação no que tange ao acesso de serviços básicos. Além disso, houve numerosas violações israelenses ao status quo dos sítios sagrados de Zeluzalém, com destaque à esplanada das mesquitas, também conhecida como Monte do Templo. Historicamente, como um país amigo do Estado de Israel, do Estado da Palestina, e como um país que abriga de forma harmônica comunidades de origem árabe e judaica, a posição do Brasil tem sido e continua a ser em favor do diálogo e negociações que conduzam a solução de dois Estados, com a Palestina e Israel, convivendo em paz e segurança dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Temos um compromisso histórico com o Estado de Israel e temos também um compromisso histórico com o Estado da Palestina, reconhecido por 139 países na data de hoje, e temos um compromisso com sua aspiração legítima a tornar-se membro pleno da Organização das Nações Unidas. O Brasil esteve presente no processo que levaria à criação do Estado de Israel, quando no dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou o Plano para a Divisão da Palestina. Plano este que previu a criação de um Estado judeu, mas também de um Estado palestino, além de um Estado especial para a cidade de Jerusalém. O Brasil se orgulha de sua posição histórica sobre o conflito israelo-palestino, que respeita o direito internacional, as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas. Também valorizamos nossa disposição para apoiar e tentar encontrar um caminho de paz naquela região que é tão importante e relevante para os brasileiros. O Brasil se orgulha igualmente de sua atuação internacional constante e firme no combate a todas as formas de discriminação, xenofobia e antissemitismo. Senhor presidente, a atual escalada de violência põe em evidência a urgência de buscar solução justa, política e duradoura para o conflito. O Brasil tem trabalhado no máximo de suas capacidades diplomáticas nesse sentido. Temos sistematicamente condenado a expansão dos assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados. O Brasil reconhece a Palestina como um Estado de 2010 e continuamos a nos empenhar para que se torne membro pleno das Nações Unidas. E como disse, 139 países dos 193 membros das Nações Unidas já reconhecem o Estado palestino como um Estado.